Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, hoje eu quero mostrar pra vocês que finalmente o Chaser Man Devil's Blood voltou aqui, tá funcionando 100%, acho que ele tinha saído do Roblox justamente por causa daquele sistema do coração tirano, daqui a pouco eu vou testar pra ver se tá funcionando ele ainda, tá ligado? E também foi adicionado um novo poder pra bomb, que seria o Jump Explosivo, que eu quero testar também com vocês aqui, então já deixa aquele like, se inscreva no canal, quem curte o Chaser Man aí no canal, e aí, e vamos que vamos, né? Eu tô meio com sono ainda, tô tomando um cafezinho pra dar caso de batinado, olha que daorinha balançada daqui, doideira, vamos lá, cara, vamos te mostrar pra vocês aqui, essa travada inicial é muito chatinha, mano, deixa eu dar um aqui o Shift, aí o P3 não serve com pouca pessoa, não, tem bastante pessoa e as pessoas tá parada, deixa eu ver como que é, o E, eu pulo e dou uma bicuda no chão, né? Mas como que eu controlo essa bicuda? E o poder demora pra caramba pra voltar ainda, mano, será que dá bastante dano na bexiga dessa? Deixa eu testar aqui, dando uma porrada normal nos personagens primeiros, ó, Ó, aqui nós temos um Um Denji aqui, ó Minha sequência de bicuda de soquinho O cara tentou subir ali Deixa eu deixar pra ver a vida do cara, senão eu não sei quando ele tá morrendo ou não Eu dou explosão, acerto os dois, ó, ele jogou um ataque meio Ah, mentira, mano Meu personagem deu uma sequência e não conseguiu Deixa eu ver quando dá isso aqui, galera O único que eu não sei se eu consigo controlar isso aqui, mano Ah, não conseguiu controlar, ele pula pra frente, mas joga longe pra caramba o personagem Calma aí, deixa eu tentar de novo Eu terei que pegar a distância aqui pra acertar o cara lá na frente? Será que ele pega só de frente? Eu acho que é desse jeito, ó, se for desse jeito é ruim, mano Porque se eu não tenho controle sobre o meu ataque, como que eu vou acertar os outros? Eee, para com isso Ah, dá, se o cara ia me acertar Deixa eu ver aqui É, é assim, galera Eu não tenho controle, tá ligado? Sobre o que que ele vai acertar Ah, mas é ruim esse jump, então, pô Eu jurava que era melhorzinho esse negócio Porque eu vou ter que... Deixa eu deixar o shift ativado aqui Não, o shift tá ativado Ah, tá O shift daqui eu esqueço que é control, mano Pra conseguir, ó De acertar aquele cara ali da frente Eu vou ter que soltar aqui Ó Ele diz 65 que dá um dano em área O dano em área dele é bom, mano Só que essa pegada de não conseguir acertar o cara de... Mirando pra onde eu quero é ruim Olha os dois vindo pra cima de mim Mais loucos, Batman Ó, quer ver? Vou acertar aquela máquina ali, ó Aqui, ó Acertei Tá vendo? Pra ser atacada na máquina Eu tenho que jogar um ataque de daqui pra lá, mano Deixa eu ver se tá funcionando ali, né, galera Eu vou pegar a máquina Pra ver se... Se tá normal o sistema de ataque dela Aqui, ó A máquina Na verdade, acho que seria manipulação, né Ah, não Não é manipulação, não Manipulação é isso aqui da focinha Ó, ela acertou o cara da frente ali, ó Nossa, eu dei um tirinho de leves ali, ó Aquele é uma pessoa? Acho que é uma pessoa isso aqui, mano Deixa eu dar umas porradinhas aqui Vou baixar um pouco a vida ali Eu quero testar a ver o F Acho que tem que dar com um pouquinho de vida só Acho que dá Deixa eu ver Não, errei o ataque É R insegurado pra finalizar, mano R insegurado Deixa eu tentar acertar outra pessoa aqui Deixa eu testar esse aqui, ó O cara fugiu Dá um bang nele aqui Só de base pra dar Tirar aquele daninho de leves Quando dá uma sequência porrada O cara não virou nada, então dá pra fazer, ó Deixa eu ver Ah, não Ué Calma aí Ah, eu não tava com... Eu tava com R, mas não tava com R, mano Ei, máquina Vamos máquina contra máquina, então vai Sabia que ela ia fazer isso Você faz em mim, eu faço em você, meu parceiro Ah, eu não posso mais acertar ela Ela vai se falecer É, ela fez isso aqui Deixa eu ver se dá pra finalizar, galera Ah, deu, ó Deixa eu ver Ué O jogo não tirou isso aqui, não? Não entendi, galera O sistema deles de... Que eles foram banidos do Roblox Não era por causa disso? Pra mim era por causa disso, mano Que é o negócio mais pesado que tem no jogo Ó, joguei um ali no cara ali Tá moscando Vem, vai sentar na cadeira Lá na... Na casa do chapéu Isso aqui é bom pra ganhar ponto também, ó Vê o quanto que eu tô Tô com 55 mil, ó No caso, eu tô bom de carinho Então eu não vou acertar ele, não Nossa, nem era pra pegar ela, mano Olha o cara aqui com a vírgula de vida Ah, não É... 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 É negocinho, mano Hum... Essa mirazinha é complicada, mano Vem Ela vai tentar me acertar Ela tá chegando perto de mim Porque ela tá querendo me acertar Eu não tenho um E Mas eu tenho um F Ela vai fugir Não vai fugir? Obrigado por não fugir Esse dano dela, da máquina, meu cara É muito bom Porque eu tiro 80, mano 80 é coisa pra caramba Nossa, eu pensei que tinha... Eu pensei que tinha errado Eu girei a câmera pra conseguir acertar o cara de boa Vem, parceiro Hum... Essa última esquivadinha no último segundo ali Que salvou esse cara aqui Vem, parceiro, vem Agora ele vai ficar fugindo Ele não quer treta Deixa eu pegar esse katana aqui E aí, katana Vem cá Vem, katana Vem perto Ah, mano Ele reiniciou Ah, não, não reiniciou, não Ele reiniciou Mas já tava com A vida Destruída, ó Até os caras Tentando na frente, ó Eu prefiro justamente A máquina, galera Mas eu não entendi Por que não tiraram Esse sistema de Do coração Porque eu acho que era o mais pesado Que tinha nesse jogo Era isso, mano Logicamente Porque o jogo Tinha somente Tem que ter um Sanguezinho Jogando pra todo lado Aqui, mas, né Vai, você vai ficar Me acertando de longe Tá maluco Só porque eu tô acertando Um cara alagado Toma um tiro No meio dos Dos córneos A minha porrada É mais rápida Porque a sua serra Meu parceiro Venha É, meu parceirinho Ele tentou fugir ainda Cadê? Mano, o cara pegou A pessoa ali na frente Três vezes, mano Calma aí Quero ver essa treta aqui Não finalizou o cara ainda? Hum... Esse deu sorte Ele tá acertando um dummy Na verdade, mano Ele tá treinando A acertar um dummy A mais A sensibilidade Acaba, meu parceiro Aí acertou um com Ele jogou um com Sai Ó, tentou acertar o cara Ele errou Tomou a sequência minha Acertei Toma um murro Esse aqui já foi Jogou um Sai E já era Mano, a máquina Não tem como Deixa eu pegar de novo Lá, galera Eu quero ter noção Da Da outra Da bomba, mano Porque a bomba É boa Mas Esse poderzinho Acho que quebrou Mais as pernas Do que Deixou legal Eita, tomei já de cara Ah, não tomei não Eu tava transformando Ó A bomba ficou da hora, mano Olha isso Vamos lá Deixa eu ver Se eu consigo fazer Eu tenho que pular daqui Pra acertar lá Agora não vou mais Porque o cara pegou Invencibilidade Essa invencibilidade é muito chata, mano Ele pegou Mas tirou Deixa eu ver Eu acertei ele Mas eu não tirei dano dela, mano Vai na porrada, então Parceiro Você quer Já foi um Eita, chique Sai, sai, sai Nossa, quase que eu tomei o dano Ela reiniciou E o cara tomou Tomou a maioria do dano Já foi Ó Dei dano nos caras Mas não dei dano nela Tá vendo Justamente porque ela tem O delayzinho de ataque dela é Tem um tempo, mano Tem um timerzinho Não vai fugir não, parceira Tá vendo que eu tô acertando isso aqui Eu consigo meio que jogar O personagem pra longe E depois trazer ele pra pé A tenda pra conseguir finalizar Tá ligado Cadê O cara tá aqui, ó Hum Mirei nos dois ali Mas errei E escapei do com ainda Vem cá, meu parceiro Vem aqui Você não vai conseguir acertar Três vezes em mim não Tá ligado, né Consegui acertar um ali Porque deu sorte ainda E tava no caminho Ó, eu ia dar um E aqui, ó Pra tentar levantar o cara Na frente ali, ó Aqui tem um Tem uns Aí acertou Pegou o cara Sabia que pegou o cara Tinha até jogar um N ali Não consegui, ó Tá vendo? A bomba é bem melhor Mil vezes melhor Do que a máquina, galera Ó, já foi Aquele Aquele Chaser Mane lá frente Tá indo pro outro lado Então eu vou deixar ali pro outro lado Ó, a Power vindo Já era Já foi Acertei os dois Mas o cara no último segundo Pegou a invencibilidade ali, mano Ó, a Power Consegui cortar meu ataque, mano Vai jogar Com no meio da minha Eita, bicho Guerrou Vem, Pacheirinho Não tá conseguindo fugir Não, meu Pacheiro Vai ficar jogando Com no meio da cara Dos outros? Caramba Acertei Acertei outro cara aqui De graça E não tá nem mirando nele ainda Eu acho que a Power Ela vai acabar A A Raise Vai acabar sendo Nerfada, cara Porque esse ataquezinho Dela aqui É muito bom, mano Eu dou um speed No cara aqui, ó Ó, vou deixar Vim o E, ó Tá vendo? Só que eu não consegui Pegar na corrida Pra acertar o personagem Com o ser Um pouquinho de vida E deu aquela fuga Das galinhas de leve Tá ligado? Eu não gostei tanto Desse ataque não, mano Já que não é mirado Você vai ter que posicionar Muito pra frente Nossa, os caras Um olhando pra cara Do outro aqui Acertei os dois No cantinho Uma já foi O cara desvirou, mano Esse é louco Vai jogar lança em mim, ó Agora tá mirando Pra jogar lança Não tá É, não ia mirar Pra jogar lança? Acho que dá Pra controlar Um pouquinho Esse sistema Da Bicu Tá ligado? Mas nem tanto Pra não conseguir Dá pra fugir dela Mas é um pouco Mais esquisitona Tá ligado? Pra conseguir subir E virar, ó Oxi, que me acertou Nossa Se for o ser Vem Ah, é o Jorge Pô, tô moscando Eu sei que o André Tá com o Jorge É o Jorge, galera É o Jorge ou o João Eita, jogou um Bang Aqui, mas errou Ó Tentei acertar no cantinho Ainda, mas errou Já foi Era uma vez E aí, meu pasteiro Deixa eu acertar O cara aqui da frente Aqui, ó Justamente O ruim desse negócio Você não tem controle Pra onde que ele vai E ele demora muito Pra carregar, mano Já que ele só tem um ataque Devia ter um delayzinho menor Tá ligado? Agora entrou mais gente Aqui, ó O meu Ele destrói, meu pasteiro Prensou a máquina Essa aqui Tá com um lag Tá com um lag Da bexiga Roubei o kill mesmo Vai fazer o quê? Tá vendo aqui? É muito descontrolado Pra onde você tá mirando, mano Aí o Jorge, pô Tomou os cantos Tentando o Jorge aqui Foi mal, Jorge A outra fugiu Mas, galera Se eu queria mostrar pra vocês Que voltou E já com um novo poder Aqui da bomba Nessa raise Curteja aqui Like Compete aqui No meu canal Até o próximo vídeo Link na descrição Pra quem quiser jogar E aí Tentando o próximo vídeo Tentando o próximo vídeo